Boletim News, oferecimento, Laboratório Emolab e Frio Bom, distribuindo o que é bom. Moradores do povoado Palmeiral e de bairros vizinhos ao Lixão em Bacabal realizaram uma manifestação pacífica na manhã desta terça-feira. Eles bloquearam a estrada com galhos de árvores, pneus e fizeram até um bolo de barro para, segundo eles, comemorar o aniversário do Lixão. Quem precisa passar todos os dias pelo local reclama da situação. O lixo no meio da estrada, uma carniça fica aquela melechete no meio da estrada e nós queremos justiça, nós queremos que o prefeito tome a providência, porque eu sou nascido e criado nessa estrada, sou daqui da região e o que vai acontecendo todos os anos, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito e continua a mesma molecagem. E o que nós queremos é providência. O pessoal da saúde vem aí, olha, faz manifestação, ajeita aí tudo aí, porco é comendo, se alimentando aí das carniças e alimentando o povo, entendeu? Isso aí, o pessoal da saúde vem, aí olha, parece que o pessoal dá uma propina, não sei, aí vão embora, não volta mais e continua a mesma molecagem. É tanto lixo despejado diariamente no local que parte dele já tomou conta da estrada, situação que em dias de forte chuva deixa a estrada intrafegável. Todo dia tem carniça aí na frente, ó, é poudo, é porco, é cachorro, ele joga tudo aqui, ó, e dá bosta, vende, derrama bem aí, ó, e ele não faz nada por ninguém. Eu sei que ele não é cego, né? Ele quer fazer vista grossa por isso aí, não faz porque não quer, a condição tem que fazer. O problema do lixão também tem afetado os pequenos lavradores na hora de escoar a produção para a cidade. Tamanho do domingo que eu venho nas quatro horas da madrugada, às vezes é obrigado a descer da moto, empurrar a moto por conta que o lixo está tomando de conta. Aí fica muito pesado para nós, principalmente para nós que trabalha, né? Nós, agricultor que trabalha, tem que navegar todo santo dia essa estrada, isso está uma molecagem, isso está uma molecagem grande. Então hoje nós estamos aqui, que nem vocês estão vendo, estamos fazendo essa manifestação aqui para ver se aparece uma autoridade para impedir isso aí acontecer. Porque isso ali está uma molecagem, vocês vão descer lá, vocês vão ver como é que está a situação para nós, nós que faz parte desse povoado para cá. E aqui vai vários povoados, essa estrada aqui. Não só é nós povoados palmeirais que estamos sendo prejudicados, não. Dona Josélia disse que o filho há poucos dias sofreu um acidente ao passar pelo lixão. Uma vez meu filho vem da escola à noite, ele estuda no IVM, ele sai às sete horas da noite da escola. Meu filho caiu nessa lama, isso aí é doído para mim que sou mãe. Então ele tem que tomar providência de ajeitar essa estrada. Nós não somos um bicho qualquer, nós somos um ser humano. Somos um ser humano. Parabéns para você, nessa casa querida, muita felicidade, muito grande e muito grande. Boletim News, oferecimento, Laboratório Emolab e Frio Bom, distribuindo o que é bom.